Nós estamos aqui na 16ª Subvisão Policial, ao lado do Dr. Nilson Rodrigues da Silva, delegado-chefe da Polícia Civil, que vai explicar pra gente um relatório que foi divulgado pela AISP, de mortes violentas, não só em Camporão, mas que conta também toda a região da 16ª Subvisão Policial. Dr. Nilson Rodrigues, um relatório, nós podemos já perceber aí que mortes violentas diminuiu em relação ao ano passado, né? Sim, e o relatório não mente, né? Você está aqui verificando comigo, num balancete que eu procurei fazer, fazer um quadro comparativo 2019 e 2018, né? E há realmente uma diferença mínima, mas há uma diferença. Por quê? Porque em 2018 teve 15 homicídios, 4 latrocínios e 1 feminicídio. Em 2019 nós tivemos mais homicídios, 15 homicídios e só 1 latrocínio. Então, totalizando, deu 19 homicídios esse ano, 19 crimes violentos, que são homicídios, né? Aliás, é o latrocínio e 18 homicídios, né? E o ano de 2018 deu, como eu disse pra você, 20 no total. É uma somatória dos latrocínios, feminicídios e 15 homicídios. Então, há uma diferença mínima de um homicídio. É claro, mas não terminamos o ano, mas estamos trabalhando realmente pra que essa afirmativa, realmente, né? Ela possa ser favorável. É um trabalho que eu posso, com certeza, né? Atribuir ao sistema de investigação nosso e também da Cormã Polícia Militar, que tem ajudado muito o pessoal que ali trabalha, né? E um elogio também à equipe de homicídios aqui da 16ª, que tem trabalhado muito buscando trazer essa solução. E um detalhe importante também, falando da AISP, que compõe os nossos 15 municípios, né? de área. Então, contabilizou também de uma forma positiva, porque, com o quadro comparativo, 2018-19, toda a área da 16ª, no ano de 2018, deu um total de 34 homicídios. E 2019, até então, com 32. Também tem aí um ponto positivo a favor, realmente, do trabalho. Então, é muito bom isso aí, né? Volto a afirmar que eu atribuo isso, realmente, ao trabalho constante das polícias de Campo Morão e região. Bruno, nós sabemos que o senhor não só cuida da 16ª, que eu posso dizer, esta delegacia, mas também outros municípios, como agora Piabiru, Louisiana, Farol, são municípios que não apareceram em 2019 como crimes violentos, né? Mortes violentas. Isso. Não consta num relatório, realmente, como mortes violentas, né? Nem o latrocínio, nem o homicídio, nem o feminicídio. Isso é muito bom, né? Muito embora, você pega a Iretama, por exemplo, esse ano teve quatro homicídios. É uma cidade pequena, mas, pelo número constante, se torna violenta. Então, carece, realmente, de uma atenção especial, não só pelo delegado da cidade, que é o doutor Francisco Lacerda, mas também por nós, aqui, da sede da subdivisão, que precisamos prestar, realmente, uma colaboração ao doutor Lacerda para que possa, realmente, diminuir esses índices. Bruno, e o senhor, perto do momento que nós falamos desses crimes violentos, não podemos esquecer de falar da elucidação desses crimes, né? Observamos um resultado positivo da 16ª. Positivo, porque há também o fato de se comentar se ocorreu o crime, mas também ocorreu o trabalho, buscando a elucidação, né? Então, o índice é muito bom, favorável esse ano, com 73% de elucidação. São 13 homicídios elucidados e um latrocínio com solução também. É um índice que também está um pouco superior do ano passado, né? Mas, volto a dizer, aí é uma somatória do trabalho, realmente, de nossas polícias.